Eu vi um vídeo hoje que o inscrito me mandou, e eu quero mandar um beijo a todos vocês que me mandam no WhatsApp ou no Telegram, link de matéria, notícias, sabe, não assuntos irrelevantes, mas sim assuntos relevantes, muito obrigado aos meus inscritos que me trazem informações, não fica mandando corrente, aquelas mensagenzinhas bostas, não, tem muito inscrito, na realidade a maioria ultimamente tem me mandado matéria, informações, sugestões de pauta, muito obrigado, sintam-se à vontade para mandar tanto no Telegram quanto no WhatsApp, aqui ó, esse meu número, 71-991-902805, pode ser Telegram ou WhatsApp, me mandem matérias, sugestões, informações, fiquem à vontade, então meu agradecimento a vocês. E eu vi uma matéria da CNN Brasil que o número de pessoas aderindo à modalidade de compra consórcio no Brasil nunca foi tão alta nos últimos 60 anos. E aí, me dá vontade de ir embora daqui, eu vi essa matéria hoje, dia 12 de maio, eu confesso a vocês, eu não sou um cara de dizer assim, eu vou embora do Brasil, eu não aguento mais isso aqui, nunca fui assim, tá gente, eu nunca fui assim. Ah, o caminho do Brasil é o aeroporto, eu nunca fui assim. Eu tive, vou fazer só um parênteses aqui, eu tive a oportunidade em 2009 de ir embora do Brasil. Eu era casado com a minha primeira ex-esposa e não tinha filhos, mas eu estava bem aqui no Brasil, eu estava com emprego legal, eu estava ganhando bem, os Estados Unidos tinham acabado de sofrer aquela crise de 2008 e eu tive a oportunidade de ir lá para os Estados Unidos com a minha ex-esposa. Eu não fui. Eu não fui. Então, eu sei muito bem o que eu quero. Então, eu nunca tive esse interesse de sair do Brasil a qualquer custo. Então, eu preciso fazer esse parênteses aqui. Mas, depois que eu vi, por incrível que pareça, olha só, 2009 e a gente está em 2022, eu vi essa matéria, me deu vergonha. A vontade que eu tive foi de ir embora daqui, porque as pessoas... O brasileiro é muito trouxa, cara. É muito trouxa. É um povo muito trouxa. Para não dizer burro. E não adianta vocês me falarem que é... Eu sei que muitos de vocês, por empatia pelo povo brasileiro, e eu me incluo, tá? Eu estou incluso nisso aí. Estou no bolo. Afinal de contas, sou brasileiro. Nato. Nascido e criado no Brasil com muito orgulho. Mas, nós somos um povo burro. Só falta a gente comer capim. Porque, como... E não tem essa questão de... Ah, mas é falta de educação financeira. Não, gente. É básico. É ler. Ler contrato. É entender. É observar que hoje os principais canais de educação financeira ou de orientação a finanças, que é o Primo Rico, a Natália Cury, todos esses canais que são muito relevantes. Gente, é canal de mais de um milhão de pessoas. E quem tem dinheiro para comprar consórcio tem o mínimo de dinheiro para poder ver a internet. Então, tem pelo menos um celular, tem internet. Não um cara que não tem condição... Pô, quem paga consórcio tem dinheiro para ter pelo menos um celular e internet. Então, está com acesso à informação. Relativizar isso. Ah, porque as pessoas... Ah, porque... Não. É burro mesmo. Burro. Não tem conversa. É burro. Burro. A pior modalidade para você comprar qualquer coisa é o consórcio. Se você tem mil, dois mil, quinhentos reais e está botando dinheiro no consórcio, é porque você é um ser estúpido. Assim como eu fui. Porque eu sou um estúpido em reabilitação, um trouxa em reabilitação. Que em 2019 eu fiz um consórcio. Estou com dinheiro preso até 2024. Porque eu não tive dinheiro para pagar. E o dinheiro fica lá. E a taxa administrativa está comendo meu dinheiro. Porque eu paguei por um ano. E quando eu pegar esse dinheiro, eu devo pegar metade do que eu gastei. Por quê? Porque a taxa de administração comeu meu dinheiro. Eu não posso pegar porque o dinheiro é meu. Porque eu assinei um contrato lá dizendo Não, mas o dinheiro não é mais seu. O dinheiro é do consórcio. Você só vai resgatar no final do grupo. Então, eu fico pensando Como é que um povo desse vai crescer? Como é que um país desse vai crescer? Se os principais canais de informação sobre aplicação Diz não faça consórcio. A Natália fala isso. O Primo Rico fala isso. Outros canais que não vendem consórcio. Esses caras não vendem consórcio. Não vendem. Eles não precisam vender consórcio. Para eles, é melhor vender aplicações. Se vocês perceberem, esses caras ganham dinheiro muito mais orientando aplicações Do que vendendo consórcio. Quem vende consórcio é pufa fria. É canal bosta. Esses caras... Eu estou cravando isso, tá? Toda vez que vocês observarem canal vendendo consórcio, é canal bosta. É quem não tem cacife para coisa melhor. É quem não tem condição de ter um patrocinador melhor. Porque quem tem patrocínio de consórcio... Ah, tio Chico, mas você tem um patrocinador de consórcio. O meu patrocinador é de seguro. Aqui eles sabem que eles não vendem consórcio comigo. A BNP não vende consórcio comigo. Eles vendem seguro. O carro-chefe deles aqui é seguro. Não é consórcio. Então, todo canal que vocês observarem... Consórcio é canal bosta. É que não tem condição de ter um patrocínio legal. Então, quando você vê um canal grandão mesmo, esses caras aí... Eles não vendem consórcio. Por quê? Porque não converte. Dá mais dinheiro para eles vender aplicação. Vender financeira. Corretora. Porque gira mais dinheiro. Quem paga consórcio é trouxa. É aquela galera que não sabe o que fazer. É ignorante. E, em sua maioria, brasileiros. Tudo trouxa. Ou seja, bateu o recorde em 60 anos. Nunca se vendeu tanto consórcio. Por quê? No momento de crise, você vai botar teu dinheiro no consórcio. Então, eu fiquei com uma pequena vontade de ir embora daqui. Fiquei mesmo. Me deu aquele comissão e disse assim... Meu Deus, que vergonha. Que vergonha de ser brasileiro. Porque já dá para ter vergonha de outras coisas. Mas, quando eu vejo que a gente está lascado, sem dinheiro, com a inflação comendo o nosso dinheiro. E o povo trouxa ainda bota dinheiro no consórcio ao invés de pegar o teu dinheiro e fazer ele trabalhar para você mesmo, aplicando. Não. Você dá para uma empresa tomar conta do seu dinheiro, para ela fazer dinheiro para ela com o seu dinheiro. E se você desistir porque você não tem dinheiro para poder manter o consórcio, que dependendo do consórcio aumenta a cada três meses, o boletão vai lá aumentando, você vai ficar com o dinheiro preso. Teu dinheiro vai ficar lá preso. E só sai quando terminar o grupo. Então, vendo isso, nós somos um país de idiotas. Repleto de gente burra. E não é a questão da estupidez funcional, escolar. Não, é estupidez nata mesmo, sabe? Cromossômica. Mas não vou embora não, vou continuar aqui. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.